É só ritmada, segura só pancada Sabe quem é não porra, é o funk da quebrada É o GH, vamo ver né, vai que dá certo Hoje a lua não saiu, com certeza eu vou pro jet Dois escape, ronca, assusta eu e minha dona sem cap Ela compra minhas loucuras, a mesma vida cê não dura Se eu tropeço me anima, não mora, ela não murmura Tô montando a postura, mostra de fazer fumaça Se eu embrazo, ela embraza, nós na brisa é só risada Se eu embrazo, ela embraza, nós na brisa é só risada E quem toca o foguetão é ela Eu pulando a vela, calma amor, vai devagar Ela desganha na minha cara e acelera Duzentos na reta, quero ver pegar E quem toca o foguetão é ela Eu pulando a vela, calma amor, vai devagar Ela desganha na minha cara e acelera Duzentos na reta, quero ver pegar Duzentos na reta, quero ver pegar Duzentos na reta, quero ver É o GH, vamos ver né, vai que dá certo Só lançamento né, exclusividade é aqui ó Vai que dá quebrada, pesado, pesado Hoje a lua não saiu, com certeza eu vou pro jet Dois escape, ronca, assusta eu e minha dona sem cap Ela compra minhas loucuras, mesma vida sendo dura Se eu tropeço, me anima, não mora Ela não murmura, tu, tua mantém na postura Mostra de fazer fumaça Se eu embrazo, ela embraza, nós na brisa é só risada Se eu embrazo, ela embraza, nós na brisa é só risada E quem toca o foguetão é ela Eu vou lá na vela, calma amor, vai devagar Ela desganha na minha cara e acelera Duzentos na reta, quero ver E quem toca o foguetão é ela Eu vou lá na vela, calma amor, vai devagar Ela desganha na minha cara e acelera Duzentos na reta, quero ver pegar Duzentos na reta, quero ver pegar Duzentos na reta, quero ver É o GH, vamos ver, né? Vai que dá certo Duzentos na reta, quero ver 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 Obrigado.